Galera, no episódio de hoje eu montei um bando só com iniciantes em Red Dead Online. Convidei outros jogadores aleatórios da sessão para participar de várias missões juntos. Também aproveitei a promoção para comprar a licença prestigiada com desconto. Nem tudo saiu como planejado, mas o vídeo tá muito legal. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Obrigado pela presença e vamos ao episódio número 7 da nossa jornada em Red Dead Online 2024. Vamos lá galera, continuando a nossa jornada. Eu quero iniciar aqui uma missão de procurado lendário. Porque a minha ideia nesta série é caçar todos os procurados lendários. Eu acho que eu já fiz umas 5 missões. Então já quero começar este episódio caçando o próximo procurado lendário. Eu gosto demais da profissão caçador de recompensas. É a minha preferida no jogo, para falar a verdade. Ih, caramba, quase dei de cara aqui com outro jogador. E tipo assim... As missões de procurados lendários, na minha opinião, são bem legais. Olha só como é que tá o nosso personagem aqui. Calvo. E perigoso. Chega a estar brilhando aqui a carequinha dele. Vamos pular aqui o obstóculo. Pronto. Mural de procurados. Vamos lá. Eu fiz o Red Ben Clemson, o Tobin, o Sérgio e agora é a família Al-Hutz. Acho que é isso o nome. Chima-Hutz. Vamos ler aqui o cartaz. Essa famigerada gangue de desesperados é procurada por diversos crimes de assassinato e barbarismo, inclusive crueldade contra animais. Ô, louco. Recompensa a ser paga mediante captura ou morte de membros dessa gangue sanguinária de mulheres e homens que aterroriza viajantes em Passo Benedito. Olha só, eu acabei de lembrar aqui. Essa família, cara, vai dar muito trabalho, porque eu não tenho a carroça de apreensão. Então, eu vou pular ela por enquanto. Quando eu comprar a carroça de apreensão, eu não posso comprar ainda, porque eu completei o ofício colecionador, mas o caçador de recompensas, deixa eu até dar uma olhada aqui. Qual é o nível que eu tô no caçador de recompensas. Tô nível 2 ainda, caramba. O colecionador eu completei em um dia, basicamente. Aproveitei aí o bônus, né? Mas o caçador de recompensas ainda tô nível 2, eu não posso comprar a carroça de apreensão. Ela só fica desbloqueada a partir do nível 10 dentro do ofício. Então, cara, essa missão aqui, eu já vou adiantar pra vocês. É interessante que você faça em bando e se você for fazer solo, no mínimo, você tem que ter uma carroça de apreensão. Porque, se eu não me engano, são 4 ou 5 procurados, tá? Então, vai complicar. Se eu fazer solo aqui, alguns procurados vão escapar. Eu não sei, não vai dar muito legal, não. Então, vamos pular. A Etlador eu já fiz aqui, né? Foi a primeira. Barbarella Alcazar. É, agora a próxima, então, seria a Barbarella Alcazar. Vamos lá. Poxa, eu nem li ali, né, cara? Por que que ela tá sendo procurada, né? Mas, se eu não me engano, ela comanda ali... Ela é a esposa do líder, né, dos... Daquela gangue Del Lobos. Eu acho que é isso. Depois eu volto ali e leio o cartaz. Vacilei aqui, mas beleza. Então, no episódio anterior, eu comprei o cavalinho ali, como eu tava dizendo, né? Se você não assistiu o episódio anterior, eu recomendo você assistir. Às vezes a galera chega de paraquedas. Opa, vamos ver aqui a cutscene. Agora Alcazar, a nossa vente bandida. Quero mais que sua luta do diabo comece a uma finalidade, Quero mais que eu diria. Bem, estou muito desolada, Eu não vou ser a seguinteida para me levar ela as mesmas. Vamos ver. Ela veio ao lado deste lado do São Luís Com um monte de mulheres. Del Lobos, para a parte do resto. E hai não tido передado e brilhe-lhe-lo. é a maioria dos capangas dela ali como a gente acabou de de ver aqui na cutscene são da gangue é o lobo procure pela barbarela alcazar na fenda de guia cruz ok como eu tava dizendo né tem gente que chega de paraquedas aqui nos episódios mas não acaba assistindo os anteriores onde tem muita dica importante muita dica valiosa e aí 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 ficar provocando aqui ok deram um disparo aqui vamos sair fora vamos equipar as nossas armas é vamos repetição Nossa tô tomando uns pipoco aqui bonito é bom remédio nível 1 mesmo e aí e aquele tabaquinho de mascar também pronto um reforço legal ah eu tô com as minhas duas Mausers né agora ah não comprei munição vacilei é até munição ligeira da boa nível 42 personagem eu não consegui subir de nível rápido com o colecionador e o louco o ofício colecionador neste mês cara tá bom demais e eu vou aproveitar também para dar mais uma farmada nos colecionáveis para vender para nazar o que tá valendo muito a pena a gente já passou da metade do mês tem que aproveitar essa atualização de maio que é a melhor do ano eu não sei como vai ser a próxima atualização vai que vem uma atualização ruim né aí que não tem bônus em ofício nem nada aí e aí o cara tem que se preparar e já aproveitar esse mês para formar para o mês que vem eu quero ver se farmos pelo menos uns 10k de dinheiro só que claro né vai ter que ser vai ter que ser off porque como eu falei né não tenho moral para passar quatro horas num vídeo catando colecionável e como eu vou tentar fazer uns 10k de dinheiro eu vou ter que vender pelo menos umas 30 35 coleções isso vai levar uns três dias e meio em torno disso eu tô eu tô até me divertindo aqui com esses caras porque eu nem tô tá gerando muito esforço não estão eles são muito vesgo mano eles não faz não acerta a tira em mim a dificuldade né a barbara a barbarela o casar tá ali a mãe tá me dando uns pipoco aqui de carabina de repetição lá vou amarrar ela fica aí bichinha não sai e aí que eu já venho pegar você então que acontece para mim farmar no colecionador tem que ser em off não tem outro jeito cara eu eu farmei em off né tirei um dia para farmar ali 10 ou 12 coleções eu acho e deu muito bom consegui quase 5k de dinheiro 4k eu acho e pegar aqui essa bandida e esse mês tá muito bom cara nossa para quem tá começando agora para quem vai começar ainda dá para aproveitar até o dia 3 de junho aí 4 de junho que inclusive o meu aniversário o jogo vai receber a atualização de meio de ano tomara que seja boa mas cara é muito raro assim todo esse tempo que eu tenho de experiência com o Red Dead Online é muito difícil vir dois meses bons né esse mês foi incrível então não dá para esperar muito do próximo mês por isso que eu falei é bom aproveitar agora para farmar farma aí já no mínimo uns 10k é uma questão de 35 coleções aí já dá para fazer isso com esse bônus em dobro no colecionador eu acho que essa aqui foi a mais fácil que eu fiz até agora em tirando a etadol lá né usando o método para farmar inclusive cara eu recomendo para você farmar um colecionador aliás no caçador de recompensas a missão da procurada lendária etadol porque é bem fácil aquele método que eu ensinei você ficar com o ombro de você acertar o time para amarrar ela não gera esforço nenhum praticamente aproveitar para eliminar esses escapãs aqui que aí eu passo mais tempo na missão o jogo tá pedindo para ir lá pela rua só que tem um atalhozinho aqui quer ver dá para pegar esse atalho aqui eu tenho que ir com calma com o cavalinho para não cair ainda mais eu que costumo me arrebentar com o cavalo aí no jogo tem gente que comenta né que é para mim ter dó dos meus cavalos que eu eu judio demais os bichinhos mas não é porque eu quero né mas esse cavalo tá bom agora o cavalo que eu tava anteriormente ele também era bom era o puro sangue árabe alasão avermelhado só que a cela que eu tava era horrível essa é a melhor cela do jogo essa que eu tô agora eu comprei no episódio anterior também lembrando se você passar 30 minutos na missão de procurado e entregar e concluir a missão você ganha o valor máximo no pagamento né ganha aquele bônus lá no pagamento xp dinheiro e também ouro né também ouro só que esse mês o ouro não tá em dobro tá normal no caçador de recompensa só o dinheiro e xp que tá em dobro só que eu já vou concluir a missão aqui mas tá aí a dica né fica 30 minutos na missão você pode contar os 30 minutos a partir do momento em que termina a cutscene do procurado lendário aí você coloca lá 30 minutos deu 30 minutos ficou 30 minutos na missão você pode é se você terminou antes igual aqui no meu caso você pode esperar aqui o tempo restante a falta 10 minutos espera aqui só que toma cuidado né o procurado lendário ele escapa geralmente se você tiver um laço reforçado é melhor se você tiver a carroça de apreensão aí é 100% safe mas se você não tem nenhum nem outro faz o que eu tô fazendo aqui deixa a personagem no ombro assim e fica de lado do canto que ela não vai escapar beleza e agora vou concluir aqui a missão e eu vou chutar um valor aqui 190 dólares pagamento eu acho que vai ser isso vamos ver o desafio de pescaria cara eu acho que eu nunca fiz esse desafio de pescaria e 90 dólares caramba mano foi muito abaixo do que eu esperava em esperava 190 deu 90 parece até que não tá com bônus isso aqui eu errei por 100 dólares deu muito abaixo do que eu esperava aqui e pagamento michuruca foi esse hein não recomendo fazer essa procurada lendária aqui porque os outros procurados se eu não me engano cara deu mais de 200 dólares na dificuldade uma estrela né essa aqui deu 90 foi o que deu menos mas também é mais fácil eu acho deixa eu ver esse desafio aqui galera olha só é desafio pescaria em lago juntar-se ao evento do modo livre vou fazer esse evento aqui de pescaria cara eu tô bem louco mesmo vamos fazer esse evento de pescaria tem um alguém que tá morto aqui no chão agora que eu vi mataram um npc aqui e vamos ver qual que é desse evento de pescaria aí é tem pouca gente aqui na na sessão né no lobby ah mas tá aumentando uma vara de pescar foi adicionada temporariamente ao seu inventário durante o desafio segure ali um para abrir o menu e equipá-la acho que eu só fiz uma única vez esse desafio de pescaria cara vamos lá né a ideia aqui é vencer e já equipei aqui uma isca artificial de lago eu acho que é eu não lembro direito mas tem alguma informação aqui mas eu acho que é tipo assim é por peso né por peso de peixe eu acho então se você pega peixes maiores ali com peso maior acho que isso conta para para a vitória no final não consigo ver o placar aqui ainda é porque não começou né a agora aumentou olha só 14 jogadores vai dar força de de gente pescando aqui agora e aí vamos participar dessa pescaria em grupo então eu nem sei mano onde ficar qual é o melhor ponto eu não entendo nada de pesca aqui no jogo nem na vida real nada vou ficar aqui mesmo vamos lá pesca maior peso total em peixes é como eu imaginei é o peso maior é quem pescar mais né tiver maior peso de peixe não é quem pesca mais por exemplo você pescou 10 peixe mas pescou 10 peixe pequeno o cara pescou 2 gigante se o peso dele for maior ele ganhou né tá só mordiscando aqui é isso que eu tô vendo vamos bicho já estão já vindo de gente pescando já mano nem começou a parada ainda ai 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 o que que deu aqui mano meu deus eu sou muito ruim vai joga essa mas eu equipei a isca não equipei galera a minha vara bugou será ah mano sei lá o que tá acontecendo vamos pegar aqui a lagostinha então eu tava usando a isca artificial mas eu acho que não dá não sei eu tô atrasado né já já tem gente bem na minha frente já vamos lá coloquei uma isca natural agora só fica mordiscando vai peixe ah mas tá difícil hein morde essa isca ai pô meu deus cia mano não vai dar vou ter que ir pro outro lado tô ficando agoniado aqui a galera tá tudo pra lá né lá que deve ser o ponto ideal pra você conseguir eu não tô vendo nenhum peixe aqui eu tô com os olhos de águia ativo não vejo nada peraí deixa eu deixa eu mudar de direção aqui vai guarda guarda essa acho que não guarda ele pode andar mais rápido aqui guarda aqui tem um peixe gigante olha só só que tá morto se eu catar ele aqui não vai contar não vai contar não tem que pescar ah olha sim agora sim aqui tem uns peixinhos legal nossa mano é muito chato não é nem 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 tamo Mordendo, mano. Nossa, tem que ter muita paciência, cara. Acho que eu vou sair fora. Pescaria não é pra mim, não. Eu vou ter que vazar, galera. Foi mal. Eu fui só pra ver mesmo, porque eu acho que eu só fiz uma única vez esse evento de pescaria. Mas não é pra mim, não. Tem que ter muita paciência e... Como eu não tenho experiência nenhuma pescando nesse jogo, eu nem... Nem sei, cara. Nem sei mesmo as técnicas, as dicas pra usar aí os macetes. Se alguém souber, coloca aí nos comentários. Mas isso aí não é minha especialidade, não. Eu pescava muito no início do game, né? Quando ele tava em beta. Porque aí eu fazia grana como? Eu pescava e vendia peixe no açougue. Era assim que eu fazia dinheiro aqui no jogo. E também a galera veterana, né? Daquela época, quando o jogo lançou. Aí eu caçava animais também, vendia pele. Mas como é que eu fazia? Eu pegava a carcaça do animal morso e colocava bem assim, né? Na beira d'água. Aí os peixinhos vinham tudo perto. Aí eu só catava. Catava um monte. Rapidinho. Era assim que eu fazia pra pegar os peixes também. Aí depois vendia. Vendia pra comprar um... Um tônico pra comprar um óleo de arma, cara. Porque... Era tudo muito caro naquela época. Se você acha que hoje... A economia do jogo é meio apelona. Se você acha que tudo é caro, é porque você não viu como era no beta, cara. No beta você levava um mês farmando pra comprar uma pistola Mouser. Era coisa de louco mesmo. Onde é que eu tô aqui? Tá. Aproveitar pra puxar uma série em destaque então. Será que eu tô aqui no meio do nada, né? E vai cair um Toró. Tá se armando um temporal aqui que eu tô vendo. Vamos puxar uma série em destaque. Porque... Nessa semana aqui, se eu não me engano... A série em destaque tem um modo exclusivo que é arco e flecha. E como eu tava mandando bem no arco e flecha aí nos vídeos anteriores, nos episódios anteriores... Eu acho que vai ser legal eu jogar esse modo de arco e flecha, né? Eu nunca joguei esse modo que é só arco e flecha na série em destaque. Já joguei em evento de modo livre. Então vamos clicar aqui no triângulo e iniciar organização de partidas. E a série em destaque também tá com aquela promoção, né? Pra quem não sabe, até o dia 3 de junho, se você vencer uma partida na série em destaque... Você receberá dentro de 72 horas um ticket pra comprar um ofício no jogo com 10 barras de ouro de desconto. Foi assim que eu comprei o colecionador. Eu paguei 5 barras de ouro no colecionador. Eu já tinha comprado o Caçador de Recompensas, né? Comprei lá no segundo episódio, eu acho. E depois comprei o colecionador com esse ticket, né? Participando dessa promoção aí da série em destaque. Eu venci lá um modo de PVP. O ticket caiu já logo em seguida. Já pude comprar o colecionador com esse desconto de 10 barras. Saiu por 5 barrinhas de ouro. Foi um desconto... Cara, um dos melhores descontos aí que eu já vi no jogo. Ah, caramba! Nossa, fazia muito tempo que eu não vi essa... Essa telinha de alerta aqui. Só que, cara... Tá incomum isso aqui, né? O alerta tá em vermelho. Olha só, geralmente é branco, né? Mas tudo bem. É a primeira vez que eu vi esse alerta vermelho. Sempre é branco. Que eu me lembro, sempre foi branco. Alerta vermelho já deixa o cara meio cabuloso, né? Não foi possível entrar na partida. Vamos tentar de outro modo. Vamos tentar pelo menu rápido. O menu rápido, pra quem não sabe, você aperta o botão esquerdo do controle. Caramba! No modo história, você até consegue ser atingido por um raio, né? Eu não sei aqui. Você puxa a lanterna no modo história. Dependendo, você pode ser atingido por um raio. Mas aqui no online, eu não sei se tem como. Talvez aquela lanterna de caveira. O menu rápido é a seta esquerda pro controle. E... Você pode estar conferindo aqui na última opção. Opções online. Tem algumas... Opções bem interessantes aqui. Como, por exemplo... O jeito de andar do personagem. Olha só. Você pode mudar o jeito de andar do teu personagem, né? Tem aqui o padrão. Olha só. Deixa eu só tirar essa lanterna. Pra gente conferir aqui. É só um detalhe, porque tem muita gente que não sabe disso aqui, né? Não sabe dessas opções online. Então, tem aqui jeitos de andar. Também tem os gestos, né? Você pode equipar gestos por aqui. Os diversos gestos que você comprou aí no jogo ou ganhou. Então, jeitos de andar. Tem o padrão. Casual. Louco. Esse louco aqui eu acho que é o mais legal. E aquele que ele anda... Olhando pros lados, assim. Parece um louco mesmo, né? Ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele meio que... Que ele caminha olhando pros lados, assim. Meio assustado. Ó. Ele dá meio que umas jogadas de cabeça. E aí, calvo desse jeito aqui fica bem... Bem louco mesmo, né? Parece um psicopata. Bom. Tem diversos jeitos de caminhar com o personagem. Vamos ver outra opção interessante aqui. Você pode colocar o jogo estilo ofensivo ou defensivo. Defensivo pra você evitar ali aqueles griffers, né? Que te atacam. Aqueles jogadores tóxicos que... Sei lá. Só querem lá assaltar o teu personagem. Arrastar você por aí. Querem te incomodar. Infernizar. Atrapalhar tuas missões. É claro que, às vezes, o cara... Tá tentando platinar o game. E o que acontece? Quando você vai platinar esse jogo... Tem um troféu que você precisa... Que é obrigatório pra platina, claro. Que você precisa atrapalhar duas missões de outros jogadores. Então, às vezes, o cara nem é griffer. Mas ele... Vai ter que te atrapalhar. Vai ter que atrapalhar uma missão de alguém... Pra ganhar esse troféu, tá ligado? Então, tem isso. Mas, tudo bem. Aqui no menu rápido... Também tem a opção início rápido, tá? E aqui em início rápido... Você pode selecionar os diversos modos de PVP. Vamos clicar aqui em Série em Destaque. Acabei indo ali... Acabei indo ali tomar uma água. Voltei e já tinha começado aqui. Peraí. Acho que eu entrei no modo errado, cara. Eu entrei no modo de corrida, será? Nossa, nem adianta tentar agora, né? Ah, tá. Ah, esse é o modo de flash? Eu achei que era PVP. Não esse de ficar atirando em alvo, cara. Eu não gosto muito, tá ligado? Achei que era, tipo assim... Matar os outros com a flecha, tá ligado? Ou pangaré desnutrido aqui, bem louco. Esse aqui é corrida com alvos. Só que... Lá na publicação oficial da Rockstar Games, fala... Séries de arco e flecha. Então, tá certo, né? Isso aqui é uma série de arco e flecha, só que de corrida. Já era, não tem como eu ganhar, não. Não tem como eu ganhar, não. Venho dando gás aqui com o cavalinho. Esse cavalinho é rápido. Acabou. Tempo esgotado. Fiquei em décimo. Mas também, né? Entrei e já estava acabando praticamente. Eu não sei se... Se alguém joga esses modos de corrida. Olha o cara, mano. Todo exibidão, né? No pódio. Maneiro. Eu acho maneiro essa... Essa... Essa tela aqui do pódio com o cara montado no cavalo. Ficou legal. Vamos ver se vai pra algum modo de PVP, né? Porque tinha antigamente, cara... Eu quis jogar essa série em destaque porque antigamente, na época que o PVP desse jogo era muito bom, lá em 2019, tinha um modo que era só arco e flecha. Era lá em... Campo Petrolífero. Era muito bom aquele modo. Era só arco e flecha. Mas... Sumiu, né? A Rockstar tirou aí vários modos legais. O que eu mais gostava era o... Spoilers de Guerra. No pomar de Bayonua. Era muito bom aquele modo de PVP também. Um mapa bem pequeno, assim, cheio de jogadores. E era no pomar de Bayonua. Então, você... Você ficava correndo pra lá e pra cá, no meio daquelas... Do pomar lá, né? Das maçãs lá. Mas era bem legal. Também tinha aquele modo que... Era tipo um Battle Royale, né? Que você... Enfrentava outros jogadores e só um poderia vencer. Era tipo um Battle Royale. Realmente, o mapa ia fechando, né? Ia fechando até ficar num... Num circulozinho, assim. E você tentar derrotar outro cara. Aquele modo era muito bom. Se eu não me engano, era disparado o nome. Também a Rockstar tirou. O que eu posso comprar aqui? Provisão. Vou comprar um remedinho. Nossa, um monte de gente saiu, né? Esse modo aqui, Faça Valer... Vamos ver aqui os detalhes. Uma verdadeira prova de habilidade. Usando apenas um arco e algumas flechas. Seja a última pessoa a sobreviver. Em uma área de jogo que encolhe com o passar do tempo. Não tem para onde fugir. É semelhante o modo que eu acabei de falar, né? O disparado aqui também... É... Você tinha que vencer lá os outros jogadores. E o mapa ia encolhendo. Aqui também. É todo mundo contra. O outro mapa vai encolhendo, né? É parecido com o sistema de Battle Royale mesmo. Só que de arco e flecha. Pera aí, mano. Pera aí, mano. Deixa eu meter um chapéu aqui. Porque senão eu vou ficar muito visível no... Vou colocar esse traje aqui. Senão eu vou ficar muito visível, né, cara? Vou ser um alvo muito fácil no meio da... Onde é que é? Onde é que é? É, na plantação de sandênis. Meter aquele chapéuzinho ali, pelo menos... Esconde ali aquela calvície. Chama muita atenção. Não, eu vou deixar. Eu vou deixar, mano. Olha só. Flechas matarão jogadores jogadores em um único acerto. Eu posso estar enganado, mas... Eu acho que o cara... Eu acho que eu tenho que ficar esperto, galera. Bom, tem trava de mira. Tem olhos da morte. Eu tenho que ficar esperto porque eu acho que os inimigos... Não aparecem no minimapa. Só aparece quando você mata. Olha só. Quando você mata... Aí meio que aparece. Ih, tem um cara perto aqui, ó. Tá bem perto aqui essa marcação. E aí o que acontece? Às vezes o maluco pode estar do teu lado, mano. E você não sabe. Porque, como eu falei, né? Ele não aparece no minimapa aqui o símbolo do... Do jogador. Só quando ele mata alguém. Às vezes o cara tá me vendo ou eu não tô vendo ele. E assim, eu tomei um tônico, cara. Mas eu acho que não tanca, tá? Eu acho que tanto faz. Tomar tônico nível 2, 3. Eu acho que não... Não tanca. É um tiro e deu. É hit kill mesmo. Vou fazer assim pra ter uma visibilidade melhor. Ver se eu consigo entrar aqui nessa casa. Eu tô tenso, galera. Tô meio que com medo. Comi uma carne aqui agora pra ver se... Nossa, fiquei preso aqui, mano. Cacete. Fiquei preso aqui. Ó, tem um cara morto aqui na minha frente, hein. E a área tá encolhendo, galera. Lá, lá. Eu vi, eu vi alguém correr. Matei um caboclo aqui. Correndo no meio do mato. Ui, que susto, mano. Matei um caboclo aqui no meio do mato. Vamos pegar aqui a flecha do cara que morreu. Porque a flecha é limitada. Eu só tenho 6. Tem outro cadáver aqui. Será que foi esse cara que eu matei agora? Que matou toda essa... Essa galera? Ele não saqueou também. É, tem 3 agora. 2. Só sobrou eu e mais um cara. E ele tá pra lá. Então eu tô suave por enquanto. Eu sei que ele tá pra lá porque apareceu lá agora. E a área tá fechando. Vamos com calma. Se eu não me engano, se você ficar parado... Ó, a galera tá assistindo. Aqui quando você morre, você pode ficar assistindo os outros. Se você ficar muito tempo parado... Aí eu acho que... O jogo revela a tua posição. Então você tem que estar se movimentando, tá? Só pra... Só pra confirmar aí. Eu acho que tem esse sistema aqui. Pra evitar que o cara fique... Parado, esperando a área fechar. Camperando, né? Então o cara tem que se movimentar. Agora aqui, galera, eu já não sei de mais nada, viu? Pensei em ter visto alguma coisa pra lá. A área tá encolhendo. Esse modo ia ser mais legal se não tivesse trava de mira. Que é trava de mira. Aí, por exemplo, o cara pode estar lá do outro lado, né? Ele travou, já era. Acho que sem a trava de mira ia ser mais interessante. A área aqui é bem grande. Pode estar lá em cima da casa também. Opa! Ele apareceu no mapa. Assim. A posição dele meio que foi revelada. Ele tá lá na frente. Provavelmente ele ficou muito tempo parado. Então... Ele tá lá. Então... Ele tá lá na frente. Tô tenso, galera. Tô lá. Foi. Ah, neném. A partida é encerrada. Show de bola. Ah, moleque. Aí, vitória, hein? Já tô apto pra ganhar mais um ticket aí de 10 barras de ouro de desconto. Mas eu acho que a Rockstar não vai me dar, não. Seria muito bom, né? Pra ser verdade. Imagina. Eu acho que aquele prêmio é único, tá? Você só pode conseguir uma única vez. Porém, se eu conseguir de novo, aí, claro, eu vou comentar com vocês, né? Legal, cara. Legal. Eu imaginei. Por que que eu não quis subir ali? Porque... É... Ali você fica muito vulnerável, né? Em cima das construções. Só que eu pensei que ele poderia subir ali pra tentar... É pegar a minha posição. Deu boa. Tem bastante gente até no... No lobby. Esse próximo modo agora é corrida com alvos. Acho que é semelhante àquele que eu joguei ali. É. Ou que eu entrei no final, né? Vou tentar vencer também. Ah, não. Esse é só corrida normal. Menos mal. Sai, mano. Sai, mano, que eu passo por cima. O cara, mano. Ah, não. É com alvos mesmo. Ah, que droga. Eu preferia só corrida, corrida. Tá ligado? E tem um detalhe. Eu achei que os caras podem me matar. Tem mais essa. É liberado o combate, eu acho. É. É liberado o combate. Estão se acertando flechado aqui. Se mataram, galera. Não, não quero pegar... Arma de fogo, não. Vou ficar no arco e flecha mesmo. Ah, o cara tá me acertando. Vou tentar derrubar esse cara, mano. Se ele ficar tentando me acertar. Estamos em primeiro. Vai, vai, vai. Acelera, acelera. Aqui ia ser bom agora o puro sangue árabe, né? Puro sangue árabe, ele... Ah, caramba. É aquele cara, mano, ele tá... Eu não gosto assim quando o modo mistura, né? Ou é corrida... Ou é mata-mata, tá ligado? Aí, corrida com mata-mata, eu não curto. O outro aqui, mano. Oh! Eu acertei uma flecha na cara dele, mano. Aí, quando eu quero matar os cabos, eu não consigo. Eu tô em terceiro. Primeiro, mano. Vou ter que pegar um rifle aqui, mano. Não, 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 não. Quase dei com a cara no... Mataram aqui já. É esse cara aqui, mano. Acertei o cavalo dele, mano. Não foi por querer, mas... Fazer o quê? Não dá pra ficar muito parado na frente dos caras aqui, não. O cavalinho travou aqui agora. Ah, caramba! Nossa, eu já tô em... Eu tô em quarto, mano. Meu Deus! Cara, eu não vou perdoar agora também. Vou pegar aqui aquele cara lá da frente. Quero nem saber, mano. Quero nem saber agora. Ah, era pra acertar, mas eu acertei o cara. Pronto. Primeiríssimo lugar. Tive que devolver na mesma moeda também. Tava cansado de ficar morrendo ali. E também comecei a matar todo mundo agora no final. Pra poder ganhar. Agora sim, tem que ficar assistindo os outros, né? Vou trocar aqui. Esse aqui provavelmente tá... Tá só aproveitando o quadro pro no XP, né? Nem quer jogar. Só entra no modo e fica ali. Boa! Acho que ia ser mais legal se fosse só o corrida-corrida mesmo, né? Aí eu queria testar ali o crioulo mesmo na corrida pra ver se ele... Se ele ia desempenhar bem a função ali. Maneiro, mano. Maneiro, hein? Essa ceninha aqui do cara com o cavalo ali no pod ficou muito legal. Beleza. Venci duas partidas na série em destaque. Vamos ver qual é o próximo modo? Dependendo, eu jogo. Se não for legal, eu não vou jogar. Vamos ver. O próximo modo é a corrida com alvos também. Eu vou sair porque... Eu não curti muito esse modo aí de corrida com alvos. Ou tem que ser só a corrida ou só a PVP, né? Misturar os dois, acho que não sei. Fica meio complicado. Aí você não sabe se você foca em matar os caras ou... Ou ganhar a corrida ali. Pô, não desbloqueei nenhum truque com arma ainda, né? É no caçador de recompensa que a gente desbloqueia. Mas eu não desbloqueei nenhum ainda. Olha o cavalinho selvagem. Vamos domar o cavalinho selvagem aqui. Vamos lá. Olha aí. Toninho domador de cavalo. Já domei. Agora seria legal a gente poder vender ele, né? Imagina uma profissão aí. A gente pode domar os cavalos selvagens, vender. Aí o que você pode fazer aqui agora? Só caminhar com o bichinho aí pelo mapa. Pegou um fast travel, ele desaparece. Entrou em algum modo ou sessão, ele desaparece. Então não tem o que fazer muito, né? Vamos dar uma cenoura pra ele aqui. E despedir do bichinho. Valeu. Vou abrir o bando. Por quê? Se alguém iniciante, se algum iniciante quiser entrar no meu bando pra farmar, eu coloquei ele, né? Farmando XP dinheiro. Privacidade dele tá aberto, então qualquer um pode entrar. Ah não, privacidade tava fechado. Agora sim, tá aberto. É, tem bastante iniciante. Olha só. Nível 4, 4, 4. Essa galera nível 4 começou agora. Realmente você começa agora. Nível 4, tipo, o cara entrou agora no game, tá ligado? Acabou de fazer a cutscene inicial. Olha, outro nível 4. Deixa eu ver se eu consigo... Bom. Eu posso até tentar chamar eles pro bando. Só que eles não vão saber aceitar o convite agora no início do jogo. Jogador ocupado no momento. Aquele ele não deu. Ah, um cara aceitou. Olha só. O Denilson. Não, Denis. Denis. Denis de Napoli. Já pegou a cartinha na mira da morte. Tá certo. Muito bom. Vamos ver se mais alguém entra. Aí eu posso puxar uma missão de procurada. Aí eles vão junto. Pra missão. Vamos lá atrás dele, né? Onde é que ele tá? Nossa, ele deve tá lá na PQP. Tá parado lá no meio do... Do nada, né? O cara quando começa sem um guia nesse jogo, ele fica totalmente perdido. Ele não sabe o que fazer. Essa é a realidade. É por isso que essa série aqui, ela é importante também pra galera que tá começando agora. Porque, nossa. Ajuda demais, né? Você ter um norte aí, um guia no jogo. Eu tenho que cozinhar algumas carnes, né? Porque eu só tenho carne amarela aqui. Eu não quero ficar gastando a carne amarela. Vou limpar a minha Evans. Nossa, como tá suja essa pistolinha. Ele tá tentando vir, mas ele deve tá com aquele cavalo, né? Ele tá com aquele cavalo inicial lá. Que não corre nada, não anda nada. Convidar para o bando. Agora vamos para a galera de nível 6. Convidar para o bando. Convidar para o bando. Fazer um bando só de iniciante aqui. Vamos lá. Se entrar todo mundo aqui e fechar os 4, aí eu aumento o acampamento. E aí tento chamar o máximo que dá, né? Que é 7. Também eu posso puxar outra atividade, né? Tipo uma missão de telegramas. E não seja o modo as armas. Algumas não dá para fazer em grupo. Em bando. É, o cara tá vindo. Vamos se encontrar bem na encruzilhada ali. Ele vai se assustar, mano. Com esse personagem aqui. Ele vai achar que eu quero matar ele. Olha lá. Dando pau naquele cavalo, velho. Minha nossa. E aí, parceiro? Olha lá, galera. Não consegue nem enfriar o cavalo. Não é fácil, né, mano? Vida de iniciante aqui não é fácil. Buenas! Eu até poderia ligar o mic aqui, mas... Mas aí fica complicado porque eu vou ter que conectar o mic no controle. E... Aí eu não vou conseguir ouvir o jogo. Vou ouvir... Não sei. É porque daí eu tô usando o OBS Studio, né? Pra... Pra capturar a imagem aqui do PS4. Tô capturando no PC. Vamos lá, parceiro. Deixa eu puxar o... O camp pra cá. Tem um jeito bem mais rápido de puxar o acampamento. Tá. O acampamento tá pertinho, mas eu vou aqui no mural de procurado já puxar uma missão de procurado. Aí já dá um... Uma grana pro cara também. Pena que eu não tenho aqui, tipo, uma entrega pra fazer de carroça ou moonshiner, né? Carroça principalmente. Carroça pra... De mercador pra jogar em bando é excelente. Solo não é tão interessante, mas em bando é legal. Ainda mais se o... Os membros do bando, todos eles... Tiverem o ofício mercador, né? Opa, eu tô ouvindo algum colecionável aqui. Tem um tabaquinho de mascar aqui também. Podia ter deixado pro cara, né? Fui guloso. Aí, Toninho, você foi guloso. Ok. Não posso fazer procurado lendário, que pena. E tem só esses procurados michurucos aqui, mano. De um cifrão. Eu não gosto de fazer essas missões aqui, mas beleza. Eu gosto de fazer procurado lendário ou aqueles procurados de três cifrões, né? Ou os infames. É legal de fazer os infames também, só que é só pra... É só pra... Caçador de recompensas prestigiado. Não, peguei o cavalo do cara aqui. Vamos lá, bro! Depois, o que eu posso fazer? Eu posso puxar uma ETA dói, né? Só que... Não, eu acho que não vai rolar. Porque é capaz dele estragar a missão, né? Que daí ele não sabe que tem que ficar... Tem que esperar lá o... Talvez dê. Dá pra tentar fazer ETA dói e usar o método. E aí eu vou conseguir uma graninha legal também. Nossa, o parceiro já chega mirando, mano. Não faz assim. Tem que cuidar aqui pra ele não matar o parceirinho. Pena que a outra galera não aceitou, né? Olha esse nível 3 aqui. Esse aqui acabou de sair da tela de criação do personagem. Nossa, onde é que é esse o objetivo, cara? Olha o louco. Tá na floresta. Olha como é veloz esse cavalo aqui, cara. Claro que eu tô comparando com aquele... Esse cavalinho ali que eu acho que é o Tennessee Walker, né? Esse é bem lento. Mas o crioulo, ele é muito veloz. E aí E aí até inclusive alguns de vocês comentaram né que se vocês estiverem no modo livre e quiser entrar no bando cara pode entrar se o bando vai estar aberto tá vocês me encontrarem aí a ideia que vocês já sabem né eu só tenho que desbloquear ela porque ela tá bloqueada né para receber pedido de amizade mas se vocês chegarem no tem dois procurado eu tenho que ir rápido aqui eu não tenho bandoleira bandoleira não é como é que o nome cadê 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 aqui tem um bom eu tomei um remédio né para tancar os tiros lógico e aí eu consigo tancar esses tiros de boa e aí agora já amarrei os procurados e o parceiro aqui mano parceiro manda bem na bala ele matou tudo os capanga pronto pega um que eu pego outro deixa eu só matei mil inimigos posso recomeçar o prêmio vai resetar só que eu ganho 0.4 de ouro quase meia barra de ouro né então é muito bom você resetar os prêmios aí já gostei que o cara não é tipo assim eu percebo aqui né e ele não é apagado né ele já já tá meio safo já na parada já já entendeu que ele pega um procurado eu pego outro já matou os bandido ali também por isso que eu recomendo o cara vir pro online depois que jogar o modo história porque o que acontece no modo história você já vai pegar uma noção da mecânica do estilo do jogo entendeu aí você já começa aqui cara bem claro você ainda vai estar perdido aqui no modo online tipo o que que eu faço o que que eu tenho que fazer como é que ganha dinheiro daí tem por isso tem a minha série aí para ajudar nem os vídeos aqui do canal tem 700 800 vídeos aqui no canal só desse jogo e essa é a quarta série começando zero a coronhada aí só para você ficar quietinha e na verdade essa é essa mecânica da coronhada é para evitar que o o procurado pule do cavalo né escape é por isso que você dá essa coronhada quando aparece a opção acertar deixa eu esperar o parceiro né agora vai calhar né e tem que lembrar que o cavalo dele é é bem inferior E aí Então, como eu tava falando, né? Se vocês um dia estiverem jogando aí e encontrar o meu bando aberto, pode entrar, né? Só que aquele detalhe, né? Se entrar pra avacalhar... Cara, não quero nem saber, mano. Vou expulsar do bando, vou mudar de sessão, vou bloquear e... E adeus, tá ligado? Eu não tenho muita paciência pra... Pra gente que gosta de avacalhar assim, sabe? Não tenho muita paciência, né? Já passou essa época aí de avacalhar e tudo mais. Agora, se o cara quiser jogar certinho, na moral... Aí é comigo mesmo. Vamos esperar? Entrega o teu, vamos ver se ele vai entender, né? Mas eu acho que vai. Pode entregar o teu lá, deixa eu apontar aqui. Aqui, ó, pode ir lá. Vou abrir a porta aqui com o disparo. Ó! Ó, o cara ficou bem... Bem assustado lá. Pode ir lá, parceiro. Eu queria que ele fosse... E aí eu deixava só o meu, né? Pra entregar nos últimos 30 segundos. Mas, cara... Nossa, esperar aqui 5 minutos, mano. Aproveitar pra mostrar pra vocês aqui... Um segredinho pra você... Cara, é um negócio bem meio tosco até, mas eu vou ensinar mesmo assim, porque... Essa série é pra... Pra ensinar tudo que eu sei, né? E eu sei de um segredinho aqui, ó. Se você vir aqui, nessa beiradinha da escada, você consegue subir no telhado, tá? Dessa forma aqui. Aí quando você sobe aqui no telhado... Vai ter um local aqui... O que você consegue... Nossa, o cachorro ficou louco aqui agora. Meu Deus, ela não cai. Olha só, aparece um comando aqui no canto inferior direito. Sentar. Existem... Se eu bem estou certo, 42 lugares... Em todo o mapa do jogo, onde você pode realizar essa ação com o personagem que é sentar, tá? E eu conheço todos eles. Então, inclusive tem um vídeo no canal bem antigo, né? Onde eu mostrei todos esses locais que você pode sentar com o personagem. Então, aqui tá uma... Uma curiosidade. Não dá pra dizer que é uma dica. Isso aqui não é uma dica. É mais uma curiosidade, né? Um fato curioso. Você pode sentar com o teu personagem em cima da... Da cadeia aqui de Strawberry. Olha só. Agora deixa eu levantar aqui. Vou tentar cair em cima do meu cavalinho lá. Igual um pistoleiro. É, ele pistoleiro. Foi. Caramba, deu muito ruim, mano. Fazendo feio aí na frente do meu companheiro. O que ele vai pensar, né? Esse cara aí é um otário, mano. Se joga lá de cima de cara ou na... No barro. O que é isso? Deu ruim, né, ô fera? Deu ruim. Bom, hoje eu vou pegar aqui o meu procurado. Maria Guerra, o nome dela. Da procurada. Esperar mais um poquito, amiguito. Esperar só mais um poquito. Enquanto isso, vou tomar uma água aqui, galera. Eu tenho três mapas do tesouro pra pegar também. Quero ver se pego nesse episódio. E... Lembrando, né? Depois que esse episódio acabar... Quando eu terminar esse episódio aqui... Em off, eu vou procurar colecionáveis, ok? Igual eu fiz no episódio anterior também. Porque em off, né, galera? Vocês estão ligados. Eu não consigo... Gravar quatro horas aí, mano. Atrás de colecionável. Ainda mais que daí não vai ser só quatro horas. Porque... Pra eu conseguir fazer dez cada dinheiro... Eu vou precisar de, no mínimo, umas trinta e cinco coleções. Mas, não se preocupem. Eu vou pegar as coleções em off. Mas, na hora de vender, eu vou gravar pra vocês. Pra mostrar ali, né? Eu vendendo. É... Quanto eu ganhei e tal. Ok? No caso mesmo... Eu só vou pegar as coleções em off. Mas, na hora de vender, na hora de ganhar dinheiro... É tudo aqui em vídeo, tá? Eu não gosto de ganhar... Dinheiro, assim, offline. Eu gosto que vocês... Eu quero que vocês acompanhem tudo, né? Quero que vocês tenham a experiência completa. Acompanhando todo o desenvolvimento do personagem. Só que... Nessa parte dos colecionáveis... Eu tenho que fazer... Eu tenho que fazer o... Olha aí, mano. Acompanha os vídeos. O cara acompanha os vídeos. Vou mandar um belezinha aqui. Mas, vou responder depois, né? Pra não ser meio grosso. Eu tô com medo de responder aqui. Meu Deus do céu, mano. Pareceu meio grosso agora, né? Devia ter... Aqui. Mandar aqui. Show, manito! Show, mano. Aí, ó. Bora entregar, bora entregar, mano. Bora entregar essa bagaça aqui. Vem, vem, vem. O cara acompanha os vídeos, galera. O cara me conhece. Eu não esperava isso, pra ser sincero. Porque, tipo assim... Esse personagem da série aqui... Eu não divulguei a tag dele em nada, né? Mas, o cara acompanha os vídeos. Então, ele provavelmente conhece, né? Show de bola. Quanto que a gente ganhou? Vou mandar mais alguma coisa pra ele aqui. Eu nem sei mexer no PS5, mano. Vou mandar aqui. Bora farmar. Olha aí, que doido. Tem mais alguém que mandou mensagem aqui também. Agora que eu vi. Olha só. Aí, hidra, br. Jogar. Eu não entendi direito. Aí, hidra, br. Jogar. Acho que ele quis dizer, vamos jogar, né? Ok. Dá pra fazer agora um procurado lendário, hein? Vamos lá. Agora, o Yukon Nick. Ou eu posso fazer... Ou eu posso fazer a Tadol, né? Pro cara ganhar uma graninha ali. Mas eu queria fazer o Yukon Nick também, porque eu não fiz ainda, né? Então, vamos pro Yukon Nick mesmo, galera. E eu acho que essa missão é bem legal. É o Homem Lobo, né? Vamos ver aqui. Yukon Nicole Borodin, 50 anos, armadilheiro e caçador russo, que já habitou o território do Alasca, onde possui diversos mandados. Visto pela última vez próximo a... Não sei o que é aquilo ali, mano. Procurado pelo assassinato de vários homens. Suspeito... Calma aí, Dennis. Suspeito do desaparecimento de um valente delegado enviado para prendê-lo. Possui alto senso de território... Territo... Realidade e é extremamente perigoso. Mano, tem um urso em cativeiro. O cara tem um urso, mano, de... De animal de estimação. Ele é um trapeiro. Mas talvez mais como um fútil do Senhor. O jeito que ele ruia aquele país lá. É medívalo, eu te digo. Se alguém quiser trade ferno perto do Nick, eles têm que estar prontos para uma luta. Então, eu acho que é o que aconteceu para ele entrar em problemas. Eles enviaram um marshal lá para falar com ele alguns dias atrás. Foi capturado, provavelmente. Não deixe isso acontecer com você. Galera, é... Pera aí. Eu confundi o procurado. Não é o Homem-Lobo. Só isso que eu queria dizer. Eu vou fazer um caso especial. Nós vamos ser fãs. Mas primeiro, nós gringamos. Vamos lá. Eu confundi o procurado, tá? Não é o Yukon Nick. Aliás, é o Yukon Nick, mas não é o Homem-Lobo lá que fica no gelo, né? Lá naquela região do Lago Isabela. Esse aqui é outro cara. Eu nem lembro, mano. Eu nem lembro desse procurado aqui. Então, vocês veem, né? Eu chamei esse... Esse cara aqui, o Denis. Assim, porque o nível dele era baixo na sessão. E eu pensei, vou convidar o... Tá bem. Se eu não acompanhar, desculpe. Nem tem jeito. Bom, vou jogando aqui. E acontece que ele... Ele conhece o canal aí, né? E ele me conheceu aí no... No jogo. Provavelmente pela aparência do personagem. Porque eu acho que eu sou o único personagem... Eu acho que eu sou o único jogador que tem o personagem... Assim, nesse estilo aqui que vocês estão vendo, né? Pelo menos eu não... Eu não... Não me recordo da última vez que eu vi um personagem calvo aí. E exibindo a sua calvície, assim, com orgulho dentro do jogo. Ok, vamos lá. Eu vou eliminar a gangue primeiro, galera, mas... Ih, mano. Nossa, maluco. Olha esse cara aqui, galera. Tá desmaiado do Moonshine. O cara nem... O cara... O carinha chato. O cara nem reage, galera. Ele desmaiou mesmo ainda da bebida. Pô, louco, mano. Vamos cuidar só pra não matar o procurado. Tem um urso ali, né? Ui, que susto. Você quer uma susvarana, mano. É um cachorrinho ali, todo... Todo lascado. Eu acho que tá até com sarna. Ah, mano. Os cachorros vão me atacar, o jogo vai me fazer matar cachorro. Ih, mano. Olha o urso aqui. E aí, qual foi? Vamos ver se você é o bonzão mesmo. E aí, atrás da grade? Qual é? Ó. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ah, não consigo fazer o gesto. Cadê aqui as ações dançar? Aqui, ó. Não consigo, mano. Não consigo dançar. Queria ficar dançando aqui em cima do... Da gaiola do urso. Da jaula, né? Da gaiola, não. O jogo vai me fazer matar os doguinho aqui, mano. Eu não quero matar o doguinho. Olha aí, tadinho. Ih, tem outro urso. Ah, aqui tá você, né, parceiro? Olá! Estamos saindo. Não se chute! Você é do Marçal aqui. Vem para salvá-lo, hein? Hein? Ei, por favor. Parece que você me tem coronado aqui. Se eu for descer, ele vai também. Tirei só o chapéu do cara, mano. Eu matei pro curado. Eu matei o cara também pra estragar a missão. Pra começar de novo. Porque... Porque eu acho que dava pra ter... Acho que dava pra ter só desarmado ele, né, cara? Eu vacilei. Estraguei a missão. Matei o procurado. Eu nem lembro dessa missão. Acho que essa missão aqui eu só joguei uma única vez também. Porque eu nem lembrava. Eu achava que era o Homem Lobo. O Homem Lobo eu me lembro. Então, bem dizer, o urso poderia ter libertado os ursos pra matar os capanga, né? Eu achei que... Que o cara ia libertar pro urso... Me atacar, né? Eu vou soltar esse urso aqui só pra tocar o terror mesmo. Soltei, galera. Não via... Vinha ali bem em cima de mim, né? Nossa, deixa eu pular aqui. Não, ele tá matando os capanga. Era isso que eu devia ter feito desde o início. Eu joguei mal essa missão aqui. Deixar eles lá agora. Deixar o urso acabar com eles. Soltar o urso, né? Tinha outro urso lá também, eu acho. Tentar soltar o outro também. Lá. Não tem nenhuma arma com neta. Vou tentar acertar aqui. Errei. Ah, dificilmente... Aqui. Ah, deixa quieto. Bora, vamos lá, Dennis. Eu estraguei a missão, mano. Será que não tem como recomeçar por aqui? Acho que só se eu morrer, né? Será que vale a pena se matar só pra começar de novo? Só que se eu morrer, vou ter que morrer duas vezes. Porque ainda tem uma vida, né? Depois que tem essa uma vida, aí tem só a vida mesmo. Então, deixa quieto. Vamos concluir assim. Eu vou fazer essa missão de novo, mais pra frente. Eu gostei dela. E eu quero fazer diferente, né? Quero liberar primeiro os ursos lá. Os ursos matam os capanga do... Do cara. E aí tentar atirar na mão dele pra desarmar, né? Igual no modo história a gente faz. Porque agora com o alvo morto, eu vou receber um pagamento parcial, né? Não é aquelas coisas. Poderia ganhar uns 200 dólares aí. Vou ganhar só um cenzinho. Nem isso, talvez. Mas de boa. Quero ver a grana, mas eu... Traguei a missão. Não manda nada. Eu tento fazer ela de novo outra hora. O que importa é ser feliz. Nossa. Ficou quatro personagens ali agora. Imagina se tu tá jogando com um bando maior aí, né? Esse bugzinho aí dos personagens duplicados. 64 dólares. Minha nossa, cara. 64 doletas, galera. Parece até que não tem bônus nenhum, né? Nossa. Tá difícil prosperar hoje. Detalhe, né? Se eu tô ganhando isso, imagina o coitado aqui do Denis. Deve tá ganhando 20 doletas aí pelas missões. Tá. Agora, cara... Depois do nível 5, você libera os procurados de... Dois cifrões. Acho que a gente pode tentar fazer outra atividade. Vamos tentar convidar mais alguém aqui pro bando? Andresito. Olha o tanto de galera começando agora, mano. Nível 4, nível 5. Olha. 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 Pegar nível 7 também. Vamos ver se eles vão entrar no bando. Deixa eu ver se eu tô perto da Serra Diablo. Tô. Eu tenho um mapa do tesouro pra pegar aqui na Serra Diablo. Tá. Eu já vou ali pegar. Esses mapinhas do tesouro já dão uma graninha legal. Aqui, galera, eu já posso comprar outro ofício, tá? Já tenho 10 barras de ouro nesse mês, né? Os ofícios estão com desconto. Então, eu poderia pegar já a licença prestigiada. E aí, eu já mataria essa bronca. Já tô com o caçador de recompensas, colecionador. Aí, comprando a expansão do caçador prestigiado. Aí, eu posso completar todos os 30 níveis do caçador de recompensas, né? Deixa eu explicar aqui, resumidamente. Aqui, em progresso, você consegue acompanhar essa parte. O caçador de recompensa, ele, no total, tem 30 níveis. 20 níveis da licença base, que é aquela que você compra lá com a caçadora de recompensas. Aquela licença Enroads, ou depois, né? Que você assistir a cutscene dela e você compra em qualquer mural de procurado. Vai até o nível 20. Então, essa padrão que eu tenho, vai até o nível 20. Se eu quiser ir até o nível 30, aí eu preciso da licença prestigiada. A licença prestigiada também adiciona procurados infames. Mais 3 procurados lendários. E esses 10 níveis aí. Só que esses níveis, você só vai conseguir upar depois que completar todo o ofício base, né? Então, vamos comprar aqui. Com essas 10 barras de ouro. Porque o naturalista não tem interesse agora. O mercador vai ser o meu último ofício. E o Moonshiner também não dá pra me pegar com essa barra de ouro, né? Eu preciso de 25 no total. 5 pra desbloquear. E 20 pra comprar o ofício com o desconto. Depois vai ser mais caro ainda, né? Se eu tiver o mercador, eu não preciso das 5 barras pra desbloquear. Mas eu não vou comprar o mercador agora não. Então, eu vou comprar a licença prestigiada, beleza? Vamos comprar aqui. Olha aí. Já desbloqueou aqui os procurados infames. 3 cifrões. Ou seja, a recompensa aqui é boa. E eu já vou começar agora, galera. Já vou puxar aqui um... Um cartaz desses procurados infames, tá? 11 iniciados. Esses procurados infames, os cartazes deles só ficam na terceira posição no mural de procurados. Ok? Eu também já deixei a lista de todos eles aqui no canal em um vídeo. É a lista de todos eles. Tem um vídeo aqui no canal, na verdade, falando sobre todos os procurados infames, né? Como localizar. Com os nomes, as regiões. Ok? Depois se dá uma procurada aí se você quiser. Opa! Volta aqui, Dennis. Aqui nessa descidinha aqui. Ok. Nossa, olha o salto do crioulo, maluco. Cavalinho aqui é bom. Até agora eu não... Eu não me acabei, não me arrebentei com ele aí numa árvore, num penhasco, né? Até o momento eu tô gostando bastante da experiência com esse cavalinho. Pra falar a real pra vocês. Vamos eliminar o cara da Maxine, né? Que ele ia ser um problema do caramba pra mim. Quase matei o procurado aqui, mano. Preste atenção, Hydra. Vou derrubar esse cara, aí o Dennis pega. Pega ele aí, Dennis. Acho que o Dennis vai entender. Ele é um cara bem esperto, pelo que eu tô percebendo. Ah, mano. O procurado tá lá dentro. Eu não sei se o procurado é o condutor. Por isso eu vou... Derrubar esse condutor aqui. Olha aí, emboscada. O que fizeram pra mim, galera? Esses NPC aqui não são mole. Ah, saiu correndo o cabra, velho. Cuidado, Dennis. Não vai atropelar o procurado. Vem cá, seu bandidão. Parece só a toquinha aí de pirata. Parece aqueles lencinhos de pirata. Pô, vacilei, né? Não li o cartaz dos iniciados. Porque esses procurados infames Eles só cometem Os crimes bizarros mesmo, tá ligado? Esses caras só Só cometem crimes bizarros. Eu vou descer ali e eliminar aquela Aquela galera que sobrou. Assim passa... A gente mata mais um tempinho antes de concluir a missão. Tentar derrubar o cavalo aqui, galera. Olha lá. Ah, não! Não! Meu Deus, mano! Não era pra acontecer isso. O procurado morreu, né? Meu cavalo morreu, mano. Vamos reanimar aqui. O que eu fiz, velho? Eu fui derrubar o cara, né? Isso aí é o karma, tá ligado? Instant karma. Bom, o procurado tá vivo ainda, galera. E eu consegui salvar meu cavalinho. Menos mal. Menos mal. Poderia ter sido bem pior. Olha. Poderia ter sido muito pior, mano. O procurado tá até se afogando aqui nessa poça. Aqui na beira da... Da água. Nossa! Olha a queda, manos! Eu ainda bati com a cara bem na árvore. Lá cortou toda a sobrancelha do... Do personagem. A física desse jogo aqui é massa, hein? Caiu o meu fone aqui? Caramba, mano. Meu cavalinho. Sorte que eu tinha também o... Bom, mas eu tenho o seguro do cavalo. Eu tenho o seguro do cavalo e... E caramba, né? O Dennis deve estar pensando. Esse maluco aí é meio doido, né? Porque o cara se joga de cima do... Das casas aí. Caiu de cara no barro. Agora se mata com o cavalo nos penhasco. Deve estar achando que eu sou meio louco. Vou dar uma cenoura aqui pro cavalinho. Você está em sério problema quando eu saio disso. Mas olha, galera. Pra falar real, esse cavalo aqui tá me surpreendendo. Tá bem... Tá bem legal, assim. É veloz. Responde bem. Você... Você tá aqui, cara. Ele tem uma arrancada... Muito boa. E logo eu vou poder pegar o estribo de capota, né? Que é o melhor. Vai ficar melhor ainda. A questão do fôlego dele ali da... Da resistência, né? Do desgaste ali do fôlego, aliás. Opa! Mas é um malucão mesmo. É eu, pirata. O cara escapou, mano. Devia ter dado uma bifa nele. Aí, parceiro. Não tenta escapar, não. Cara, falta sete minutos. Eu bem queria esperar esse tempo, né? Pra ver aí. Mas o que eu vou ficar fazendo esses sete minutos, velho? Tinha que ter minis... Tinha que ter, tipo assim, uma variedade de minijogos pra fazer com os membros do bando, né? Até tem aqui em contrabando alguma coisa ou outra, tá ligado? Tem, tipo, briga interna. Corrida. Competição de um maior peixe. Competição de aves na mira. Legalzinha até, se você tiver mais gente no bando. Tá fazendo um parkour aqui no... Nossa construção. Sobe aí. Sobe nessa mesinha aí, compadre. Sobe, né? Cara, eu acho que eu vou entregar. Eu vou entregar você e te fazer verdadeiro, Sartre. Compadre por aí. Você vai ver que eu tenho os melhores peixes. Só colocá-los em uma caixa lá e eu vou organizar o seu pagamento. Eu não ganhei dinheiro, é isso? Eu não ganhei dinheiro, galera. Meu Deus, é sério? Eu não ganhei dinheiro? Eu não vi aqui aparecer nada, né? Pra mim. De dinheiro, de recompensa, cara. Então, eu trabalhei de graça. Não é possível, cara. Que o jogo me sacaneou assim. Vamos chamar a galera pro bando aqui. Ô, galera, entra no bando, pô. Vamos jogar junto. Vamos tocar o terror aqui. Ó, entrou. Um cara entrou aí na cidade. Teve um bando que entrou aqui. Aí, entrou dois. Agora eu tô com o bando aqui, ó. Tem quatro peão. Aí, galera, olha só. Entrou mais gente no bando. Dá pra mim fazer um acampamento grande? E aí, agora eu posso chamar sete. Tem mais espaço agora. O bando permanente te permite montar um bando em um acampamento grande pra sete membros, né? Pra sete jogadores. Capivara gamer. Vamos chamar o capivara gamer aqui. Pronto. Às vezes os caras tão lá já, né? Farmando e, tipo, tem um maluco mandando convite aí. Um cara chato. Vamos ver aqui os homens de Tadeu Walter. Tidos como mortos após o famigerado mergulho nas cataratas de manteca durante sua fuga da justiça. Tadeu Walter e seus homens supostamente estão no exterior. Confiando em sua habilidade para trapacear nas cartas, eles esperam acumular fundos suficientes para fugir do país. Devem ser detidos a qualquer custo. Esses são os procurados infames? Isso é um pior que são mesmo. Então tá. Nice to meet you. Nice to meet you. Pois eu respondo ali agora. Se eu responder aqui, daí... Eu acabo me atrapalhando pra fazer minhas paradas. New, by the way. LOL. O cara é novato. Eu já sabia, mano. Só pelo nível. Mas ele, a princípio, tá... Tá se sentindo grato, né? Por eu ter convidado ele pro... Pro bando aí, pra gente poder jogar. Eu já coloquei ali... Em inglês, né? Porque eu sei que a maioria dos caras aqui é gringo. Infelizmente, né? Tinha que ter um servidor dedicado só pra galera BR. E aí, esse é ele mais interessante, né? Mas tem muito gringo na sessão. Tem muito, muito, muito mesmo. Então por isso que eu já coloquei ali o nome do bando em inglês, né? Farming. Ali, XP e dinheiro. Vamos lá, galera. É, deixa eu comentar os membros aqui do meu bando, né? Aí, galera. Só a galera novata. Nossa, o cara guspiu em mim esse outro aqui, mano. O que é isso, parceiro? O outro... Um me cumprimenta e o outro guspiu, mano. Apareceu ali... Ali guspiu em... No personagem aqui. Tá doido, maluco? Às vezes o cara até erra o... O gesto, né? Mas eu não sei, não, mano. Vou levar isso como se eu tivesse errado o gesto. Às vezes o cara erra os comandos, né? Você vai querer... É... Quantas vezes isso aconteceu, né? Você vai querer cumprimentar o cara. Acenar com a mão. Você acaba apontando a arma pra ele. Nossa, cara. É muito chato isso. Daí o cara já fica todo... Nervoso. Já puxa a arma também. Já te dá um tiro. Às vezes você chega perto do cara. Quer cumprimentar. Acaba apertando o botão. Dá um soco no cara. Ou derruba. Isso acontece aqui no jogo. Eu... Eu já tenho essa noção. Nem sempre, às vezes, o cara fez por querer, né? Às vezes o cara errou ali os comandos. Se atrapalhou na hora de... Clicar nos botões. Então tá. Vamos até o Porto dos Ladrões. Aqui em Porto dos Ladrões que eu recomendo você baixar a honra do personagem, né? Esconda-se em Porto dos Ladrões e espere os alvos se aproximarem. Vamos se esconder, então, né? Vamos se esconder aqui, galerinha. E depois também eu vou... Nossa, os caras com o cavalo tudo igual. E depois também eu vou abrir aqui, né? O convite pra... Pra amizade. Pra vocês aí que estão assistindo, né? Vocês que... São inscritos do canal. Pra poder mandar convite pra gente poder jogar junto aí uma hora ou outra, tá? Vamos capturar os alvos, galera. É, enfim. Nossa, mano. De quem que é esse cavalo aqui, maluco? Esse pangaré desnutrido? Oxe. É teu, mano? Esse cavalinho aqui? Olha esse cavalo aqui, galera. É o pangaré desnutrido. Esse aqui, tipo... É quando o teu cavalo principal morreu lá, aquele do início, você só tem o desnutrido daí pra... Aí, figura. Nossa, mano. O outro procurado passou por cima dele igual um doido. Nossa, não era pra chutar o cara. É pra amarrar o cara, mano. Acabei nocauteando o cara. Não, ele não precisa amarrar agora. Tá desmaiado? Olha a minha gangue aqui, o meu bando, galera. Os caras são ligeiros. Um alvo foi morto. Era de imaginar que isso ia acontecer. E eu acho que foi o meu ainda, porque... Olha só o balaço bem... Olha só onde pegou essa bala, mano. Quase no furico aqui do... Do NPC. E foi o próprio capanga dele que atirou, tá ligado? Ele que matou. Não fui, não foi eu que matei, não. Foi o capanga dele que passou atirando ali. Deixa eu eliminar esses caras, mano. Porque tá chato. Olha lá. Cavalo arrastando pela perna. Ficou meio doido isso aqui, mano. É uma loucura isso aqui, mano. O cara agachadinho ali. Tá agachadinho aí, irmão? É uma loucura isso aqui, galera. Não tô entendendo mais nada. Beleza. Deixa eu pegar o cara que morreu. Uma pena, né? Pra pegar lá. Mas quem matou foi o... Foi o próprio capanga dele. Que deu um balaço ali. Vou começar a saquear os inimigos aqui. Só pra ver se a galera faz igual, né? Porque pra eles que estão iniciantes, é interessante saquear os inimigos aqui. Pangaré desnutrido. Cadê o pangaré desnutrido? Ó. É... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que acontece, galera? Como eu tô capturando pelo OBS Studio a imagem aqui do PS5. Eu tô com o meu headset, né? Meu fone conectado no... No PC. Se eu tirar e conectar no controle, eu posso conversar com eles aqui no jogo. E ouvir eles aqui no jogo. No... No áudio do jogo. Só que aí eu não consigo... O OBS Studio não vai conseguir capturar o som do jogo. E aí fica mudo, entendeu? Eu consigo ouvir o jogo e consigo ouvir eles daí. Mas o OBS Studio não vai capturar. Porque o som... Ao invés de tá saindo no OBS Studio e sendo capturado lá, ele vai tá saindo no headset conectado no controle. Entendeu? Por isso que eu... Aí eu fico numa situação ruim, né? Porque eu não posso... Aí eu teria que usar dois headsets, então. Um só pra falar com eles. E conectado no controle. O outro só pra... Pra gravar ali... É... No OBS, né? Pra ter a saída no OBS. Tem que ter a saída no OBS pra gravar e transmitir pra vocês aí. E aí? Não. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Não tem nada a ver com isso. Tem um charuto aqui na minha provisão. Olha o cara fumando charuto com a bandana. Ai, ai, ai. Meu Deus, mano. Ah, não, velho. De novo. Foi só eu falar que eu não tinha me arrebentado com o cavalinho ainda, né? Agora já é a segunda vez, mano. Fumando um charutão ainda. Tá, louco. Que pena, hein? Perdemos um procurado aí. E perdemos dinheiro também, né? E perdemos dinheiro também. Bem e verdadeiramente feito, eles vão enfrentar o juiz. Eu tenho seu dinheiro de bounties aqui. 0.16, 297, 76 dólares. Ganhei um troféuzinho ali também, unidos venceremos. Acho que deve ser relacionado a bando, né? Olha o pangaré desnutrido aqui, deixa eu até montar esse pangaré desnutrido pra ver aqui. Esse aqui é o pior de todos, mano. Meu, olha que sequinho. Tadinho desse bicho, mano. Faz jus ao nome, né? Pangaré desnutrido. É um pangaré bem... Bem acabado, olha só. Coitado. Deve ser desse cara ali, ó. É dele mesmo. Palermo? Quem é que me chamou de Palermo? Mano, você tá maluco? Do nada, o NPC me chama de Palermo aqui, galera. Oi, eu, hein? Então tá, vamos puxar outra missão. Eita, pra formar com essa galera aí. O acampamento tá aqui do lado. O que mais eu poderia fazer? Bom, procurado lendário... Não dá pra fazer agora. Depois dá pra fazer... Dá pra continuar aqui. Os infames, né? Os infames, né? Os outros dois que faltam. Os homens de Tadeu... Tadeu os Walter ali. Falta dois ainda. Aí dá pra nós fazer. Aproveitar que eu tô aqui no açougue, cara. Eu poderia muito bem caçar, né? Mas vou ser um pouco preguiçoso e comprar a carne aqui pronta já. Comprar algumas unidades aqui de carne de cervo. Aí, vou ali no camp rapidinho e já aproveito pra assar essas carnes. Fazer uma marcação só pra eles... Tá bem do lado, né, cara? Nem precisa pegar a ferra de treva. Tá, tipo, aqui do ladinho mesmo. Acampamento bom, né? É bem do lado da cidade, assim. É legal. Principalmente no início, né? Quando você não tem poste de viagem rápida. Olha o duelo, galera. O cara já caiu... Antes de tomar o tiro, tá ligado? Tá, e detalhe. Não dá pra fazer nada, tá? Não dá pra... Eu já tentei de várias formas interagir... Tentar intervir nesse duelo nunca aconteceu nada diferente. Eu acho que não é pra acontecer nada. Eu acho que esse... Esse evento aleatório de modo livre é só pra você assistir mesmo, tá? É só pra você assistir mesmo. Você não consegue intervir, não consegue... Diferente no modo história. No modo história você consegue intervir, né? Cozinhar algumas carnes aqui. Senta aí, mano. Vamos prozear na fogueira, hein? Esse é o cara que... Que cuspiu o meu personagem, galera. Do nada, mano. Cadê a galera aí? Vamos chegando mais aí, gente? Senta aí do lado da fogueira. Puxa as carnes. Vocês não têm carne, não? Tem que caçar, então, pô. Ah, ali, ó. Puxou uma carninha. Queria tirar uma foto aqui, mas o... O rabo do cavalo tá atrapalhando. Peraí, deixa eu tirar meu cavalinho aqui. Aí. Deixa eu ver se eu consigo tirar uma foto bem legal assim depois. Pra colocar de thumbnail. O chato é que toda hora tá aparecendo essas mensagens na tela, né? Depois eu... Eu... Printo, né? E faço uma thumbnail aí. Bem legal. Tá bom. Meu acampamento tá bem pelado, né? Tem uma mesa ali, pelo menos. Depois eu vou... Gastar uma graninha pra upar o acampamento também, galera. Comprar umas paradinhas top. Melhorar a fogueira, né? Que isso aí tudo... Ajuda depois o personagem. Ó, vou pegar aqui uma... Vamos ver se a galera vai me acompanhar aqui. Pegar uma garrafinha de cerveja. E sentar aqui na mesa. Vamos ver se vocês vão me acompanhar. E aí, galera. Bora? Maluco ali, mano. Eu achei legal aquela cicatriz na cara dele. Eu também gosto de arrumar a cicatriz na cara dos meus personagens. Acho que todos os meus personagens têm cicatriz na cara. Podia ter uma... Mini jogo aqui daquele da faca, né? Aí, vai sentar o mano ali. Depois senta o outro ali. Dá pra nós fazer uma... Uma thumbnail bem legal aí. Pro canal. Tá faltando um parceiro ali. Bora, parceiro. Bora, chega aí. Chega aí. Chega aí. Completar o espaço na mesa aí. Tá entretido lá com o catálogo. Tenta aí, mano. Beleza. Vamos pra próxima missão agora. Acho que depois eu consigo fazer um print maneiro aí. Agora ele foi, ó. Pra fazer de thumbnail. Vou então ali em Black Warrior, no mural de procurados. Vamos puxar mais uma missão. Continuar, né? Terminar aquela missão ali dos homens de Itadeus Water. Não é Water, né? Não é Water de água, tá ligado? É tipo, é Walter. Mas eu falo errado mesmo. Eu falo muita coisa errada, cara. Então nem... Nem se preocupem muito com isso. Cara, geralmente o procurado infame não demora muito, não. É questão de cinco minutos, tá ligado? O que que eu vou fazer? Vou fazer um Fast Travel. Pra outra região. Vou pegar aqui... Estranberry, que é um dólar só que eu vou gastar aqui pra Estranberry. E aí eu vou tentar voltar aqui pra ver se liberou. Pra cumprir essa missão aí dos homens de Itadeus. E aí eu vou pegar aqui pra ver se liberou. Vamos lá. É, não tem pista ainda. Engraçado porque nas outras séries eu sempre consigo fazer bem rápido esses... Esses procurados infame aqui. Não tenho problema em ficar atrasando não. Eu vou puxar outro, né? Não tem problema. Tem outro cara aqui, ó. Matando a galera. Provavelmente ele vai matar os membros do meu bando. Aí se ele matar os membros do meu bando eu vou ter que agir, né? Não posso deixar os membros do meu bando serem atacados sem que eu faça nada, né? Com certeza eu vou ter que reagir. Vamos ver agora... Ah, lá em... Só que é longe, né? Lá em Sandenes. Mas eu vou pra lá. Eu acho que se eu puxar a missão do procurado infame lá... Não, acho que eu errei a localização, cara. Não é Sandenes não que tem uma que é bem legal. Sandenes eu acho que é meio paia, na verdade. Ai, ai, ai. Deixa eu olhar lá no mural de procurados. Tem algumas missões de procurados infames que são bem legais, mas tem outras que... É bem genérica. Nossa, mano. Olha o meu cavalo ali, galera. Deixa eu puxar logo isso aqui antes que o cara fique louco. Coitado da autoridade, mano. Tomou um... O cavalo com tudo lá chegou a sair meio tonto. Larguei o cavalo e foi de... Nossa, mano. De cara mesmo em cima da autoridade. Ele esmagou na parede. Chegou a sair todo tonto, todo troxo. É, o bom que... O jogo dá essa pausa pra chamar os... Os membros do bando, né? Aqui pra... Junto comigo. Isso aí é bom. Não tem que fazer sozinho a missão. Vá até a última localização conhecida. Aqui são três, né? Em Sandene são três. São três procurados infames. E aí... Você pega um, depois o outro e por fim o terceiro, o último. São missões assim que... Você faz... É... Passo a passo, né? Uma... Um procurado de cada vez. Aqui é o seguinte, né? A gente tem que ativar os olhos de águia e... Investigar as pistas. O Dennis já veio com o laço na mão ali. O Gaut apanhou uma vítima aqui recentemente. Vamos lá, galera. Vamos lá. Ah, eu sinto falta daquela perícia de poder correr com os olhos de águia e ativos. Mas... Questão de tempo até eu conseguir ela também. Ah, o Mano já achou aqui, ó. Boa! Aqui, parceiro. Pro outro lado. E um colecionável por perto. Vou pegar essa cartinha de tarô. Olha aí, galera. Os meus capangas aqui agora, né? Os meus capangas aqui já acharam. Agora eu tenho os capangas, né? Os membros do meu bando aí. Nossa, o NPC com... Amarrei um cara aqui que nem precisava, tá ligado? Mas... Vou deixar ele ali mesmo. Vou deixar ele ali mesmo. Esqueci de colocar aqui, né? Poxa, o traje... Poxa, o traje... Aqui, ó. Daí todo mundo vai ficar com o mesmo traje, né? Tipo, o traje do mesmo estilo, que é a cidade grande. Olha só. Ó, que legal. Uns ficam com cartolinha, outros com chapéu coco. Outros com... Só com colete. Bem legal essa... Esse esquema aqui também do líder do bando poder escolher o traje, né? O cara quer andar no meu cavalo, mano. Pode andar, mano. Não tem problema. Para experimentar um bom cavalo, né? Acho que agora ele se ligou que... Pode ir, mano. Vai, vai, vai. Ele ficou... Ele ficou massa aquele traje dele. Ele ficou com cartolinha, né? O meu que ficou maipai, eu achei, sim. Não gostei desse... Colete amarelo e... Casaco cinza. Achei legal o do cara ali. Ele ficou legal, olha só. Não consigo focar no cara para mostrar. Nossa, tudo atrapalhado aqui. Daqui a pouco alguém vai se matar. Nossa, mano. Você atropelou o NPC lá? Nossa, tudo atrapalhado aqui. Daria para esperar um pouquinho, né? Só para tentar aumentar esse bônus no pagamento aí. Eu acho que ia ser... Benéfico para todo mundo. Deixa eu colocar ele só no ombro do personagem. Que aí eu sei que ele não foge. Vou esperar agora aqui rapidinho esses cinco minutos. Nossa, mano. Cuidado. Meu Deus, mano. Esse cara não gostou de mim mesmo, galera. O cara me atropelou aqui, mano. Quase matou o procurado, maluco. Cheguei a levar um susto. Estava meio afastado aqui do... Do controle. É o mesmo cara que guspir o meu personagem aquela hora. Eu estou só marcando esse maluco aí. Eu, hein, mano. Esperar mais um pouquinho para tentar ganhar um bônus no pagamento, né, cara? Ah, olha só. Aqui no nível 5, quando eu concluir o nível 5, eu vou desbloquear o primeiro truque com armas, que é o giro invertido. Esses truques com armas são legais. Um detalhezinho interessante no jogo. Vou aproveitar para ver se eu não tenho nenhum prêmio para resgatar também. Ah, naturalista eu não vou ter. Se eu tiver, deixa eu ver, caçador de recompensa, também não vou ter agora. Colecionador. Também não. Geralmente é aqui, né, atirador de elite. Combate. Esses aqui, quase sempre, você tem que estar resgatando, porque eles... Eles... Você consegue upar eles bem rápido. Comércio também tem um aqui que você consegue resgatar rápido, que é o... Gaste dinheiro em lojas. Cada vez que você gasta mil, você pode resetar também. O nível máximo é 10, tá? De cada prêmio para resetar. Chegou no 10, nem não tem como resetar mais. Dois minutinhos, vamos lá. Falta pouco, só para a gente poder ganhar um bônus no pagamento, porque eu estou achando que está muito ruim esse pagamento. E mesmo eu sendo líder do bando, que aí deveria ganhar mais, eu não estou achando que estou ganhando muito não. E ainda mais eles, né? Eles não devem estar ganhando quase nada. Vou incomodar a autoridade aqui. Dá um cantinho aí, mano. Põe o cara lá no mato, mano. Dá um cantinho aí, sua autoridade. Com licença. Meu cavalo é parceiro, né? Onde eu vou, ele vem junto. Olha só. Cara, antigamente, eu sempre errava, né? Eu chegava perto do cavalo e às vezes queria mandar ele fugir. Porque se você segurar o L2 em cima do cavalo, você abre aqui algumas ações, né? Você pode mandar fugir. Mas às vezes eu soltava o L2 muito cedo e apertava só o bolinha. E aí o que o bolinha faz? O bolinha, ele dá um tapa no cavalo ou até um soco às vezes. E aí quando... Mano, eu ficava muito puto, cara. Eu chegava perto do cavalo e queria mandar ele fugir. Eu dava um soco no coitado. E aí ele revidava dando um coice, né? Às vezes quase me matava. Eu chegava a levar um susto, cara. Eu chegava a tomar um susto quando isso acontecia. Negócio para dar susto no cara nesse jogo é coice de cavalo. Você leva um susto danado quando você está lá. Às vezes do nada. Às vezes você só está aqui, né? Você passa atrás de um cavalo. O cavalo já fica meio nervoso com você passando ali. Já te dá um coice. Joga longe. Às vezes até mata. Se você estiver com a vida meio... Meio baixa, ele até mata. E o que aquele maluco faz com aquela faca lá, mano? Vai matar todo mundo na delegacia. Esse cara aí é meio estranho, mano. Esse cara me assusta. 30 segundos. Vamos lá. O cara cuspeu em mim, atropelou. Vamos ver. 0,24 de ouro. 500 de... 84 dólares. É. Mas tá, mas cara. Não é procurado lendário, né? Então, tudo bem. Vai lá. Procurado lendário. Vamos ver se já desbloqueou outra missão de procurado lendário. É a cada 45 minutos, tá? Deixa eu pensar. Dá pra fazer a Etad oil pra tentar ganhar uma graninha legal, né? 2 estrelas. 2 estrelas não vai dar muita grana. Não vai dar uma grana tão interessante. Ou eu posso tentar fazer agora a Yukon Nick, né? Só que fazer do jeito certo agora, né? O que vocês acham, galera? Pena que eu não posso ouvir a opinião de vocês, né? Tem o Cecil Tucker, o Homem Lobo, o Felipe Carliere. Agora eu desbloqueei os 3 novos, né? A Carmela Lamunheca Montes, o Gini Bill Finlay e o Pastor Virgil Edwards. Cara, essa do Pastor é muito boa, mano. Acho que eu vou fazer essa do Pastor aqui, cara. Não, eu vou fazer a do Yukon Nick mesmo. Porque eu falei pra vocês lá, né? Que eu gostaria de fazer de novo pra fazer certo agora. Eu vou tentar não matar o cara. Não, mano. Eu vou fazer a do Pastor mesmo. Porque eu vou puxar a do Pastor. Olha só. A do Pastor é bem legal. Uma das missões de procurados lendários mais legais aqui do jogo. Líder da seita profana nomeada a sétima geração. Procurado por associação a uma série de assassinatos, ele profetiza misericórdia, uma purgação de pecados que as autoridades acreditam que ocorrerá por meio de um homicídio em massa. Seu círculo íntimo tem um set invertido gravado na testa, é fervorosamente devoto e está fortemente armado. Então é bem esse cara aqui que eu vou caçar agora, galera. Vamos lá. Ok. Esse criaço de filha? Virgil Edwards. O Shepard. Líder de uma secta chamada da 7ª geração que acredita que a humanidade está chegando a enfrentar a sua reencaria final. Um sadista com uma língua silva, que está se juntando a sãs perdidas de longe e longe, prometendo salvação eterna. Então, galera, o cara é sinistrão mesmo, hein? O cara é sinistrão. E agora eu percebi que o outro humano vazou, né? Aquele cara lá que estava meio estranho. Beleza, vamos lá. Estamos em 3. Essa missão é bem legal. E detalhe que essa missão aqui não tem trava de mira, tá? Então, o ideal é fazer ela com uma arma de precisão, tipo um rifle carcano ou um rolling block. Eu prefiro o rifle carcano. Como eu não tenho, então eu vou com a Shotgun. O que é nosso Shepard? Olha aí, galera, só no Stealth. Eu nunca parei para reparar aquilo lá em cima, galera. Sacrifício voluntário. Ô, louco, mano. Eu não lembrava disso aqui, não. É que geralmente eu chego tocando terror. Ih, a gente atrapalhou aqui o negócio dos caras, mano. Eu fiquei bem curioso para ver o que ia rolar, tá ligado? Que doideira, mano. Não joga Tomahawk, não. Nossa, olha o maluco, mano. Olha lá, galera. Que isso? Vamos lá. O maluco deu uma flutuada e depois caiu igual maçã podre. Que doideira, cara. Vamos entrar nessa caverna aqui. Mano, eu cheguei a me assustar. Nem vi direito esse cara. Tem um cacifozinho aqui. Eu fiquei bem... Só esperando, né? Ver o que ia rolar ali. Mas aí os caras... Pararam ali com o que eles estavam fazendo. Porque eu acho que alguém... Eu acho que o cara que estava atrás de mim ali deu um tiro, não sei. Vamos lá. Falta a última localização agora. Terceira área para a gente... Encontrar. Nossa. O cara já vem com... Com arco e flecha. E também tem os caras da Tomahawk, né? E tem que ficar ligado. Porque a Tomahawk às vezes é hitkill. Deixa eu até tomar um remédio potente aqui. Vamos ver se vai... Se os caras vão fazer... Algumas paradas aqui também... Agora eu fiquei curioso. Vou puxar o binóculo aqui. O que é 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 a gente que está chegando... Você sente uma opressagem se aproximando Tá, encontramos a entrada da caverna, é aqui embaixo Eu vou chegar chegando, galera É assim que eu chego chegando na minha missão Cara, eu disse que não tinha trava de mira, mas tem Cara, eu tenho a impressão que antes não tinha, não sei porquê Quando eu jogava não tinha trava de mira Talvez por causa da dificuldade implacável, né? Dificuldade 5 estrela É, na dificuldade 5 estrela não tem trava de mira O pastor tá lá embaixo O que acontece? Ele tá usando Uma armadura E também Uma escopeta com munição incendiária Então tem que ficar muito esperto com ele, tem que tomar muito cuidado com ele, tá? Quando você for fazer essa missão Minha Eva, você tá bem sujinha Olha esse Tomahawk, maluco, cuidado, mano Quase me matou com esse Tomahawk Tá lá, galera, ó Ele caiu, mano, ele tropeçou e caiu Olha como o cara é parrudo, mano Vocês viram, galera? Dei dois tiros aqui na minha roupa Aqui, parceiro Pronto Oh, salva o maninho aqui Calma, parceiro Aí sim, hein Esse maluco é muito forte, galera Essa armadura dele, vocês viram? Queima a roupa, mano Quatro tiros de cano duplo Vamos lá Tá vindo mais capanga No modo história Aqui tem uma missão que tem uma sussuarana rara Se eu bem estou certo Tem uma missão que tem uma missão Deixa eu escoltar aqui, né O parceirinho, porque Vai que um capanga do cara acaba matando ele Igual aconteceu aquela outra hora, né Anteriormente Ai, ai, ai De novo eu fui atropelado, mano Por um membro do meu bando Meu Deus do céu, mano A galera me odeia Ou eu que sou muito moscão mesmo Fico na frente dos caras aí Aí tem que atropelar mesmo Vou deixar de ser boca aberta Vamos lá Ô fera Ô fera, você tá meio estranho, mano Mano, teu pescoço tá meio estranho Tá muito pro lado O que que deu aí? Ih, galera Meu cavalo tá bugado Quebrou o pescoço, eu acho Olha isso Ih, que deu com o cavalo, galera Não tá normal isso aqui não, mano Isso aqui tá tudo estranho Deixa eu ir mais pra trás Parece que eu tava quase engolindo o microfone O cavalo tá meio estranho Olha só O pescoço dele tá meio mole Calma, bichinho Deixa eu acalmar ele aqui Calma, parceiro Tá muito nervoso, irmão Tá muito estranho isso aqui, galera E o pescoço dele tá meio mole, cara Pros lados, sei lá Não é o normal dele, não Bizarro Vou pegar um atalhinho aqui Eu sei que você consegue, meu filho É um bom cavalinho Altos atalhos Maneiro, galera Maneiro Essa missão é bem legal E meu cavalo tá bugado, eu acho Quebrou o pescoço Pô, meu querido O que que deu? Olha que bonito Esse olho do cavalo, hein Um azulão mesmo Lindo A cor do olho O único truque de arma que eu sei é isso aqui, ó Isso aí pra você fazer tem que apertar duas vezes o L1 Aí o personagem guarda a arma daquele jeito ali Esperar só mais um pouquinho pra dar uma aumentada no bônus No pagamento O bom é que quando você entra no bando permanente Se o líder do bando não te expulsar do bando Toda vez que eu formar o bando aqui eles podem entrar, né? Essa galera aí Tá começando aí Então eles podem entrar também Toda vez que eu formar o bando aparece lá pra eles no jogo deles, né? Formou o bando foi formado Então um deles pode ingressar automaticamente Só clicando lá no menu do jogo deles Isso é bem legal E aí, galera Vocês um dia estiverem aí Na sessão do modo livre Encontrar o personagem O bando aberto pode entrar Beleza, vamos entregar agora Pode vir, hein? Pode vir, Dennis Dennis é um cara esperto, mano Ele entende tudo mesmo sem eu trocar uma ideia com ele Sem trocar uma palavra, tá ligado? Olha o tanto de personagem ali, galera Minha nossa 281 dólares Valeu, hein? Valeu mesmo Gostei desse pagamento aí Altos pagamentos 280 doletas, galera Pela missão do Pastor Virgil Isso que eu nem passei os 30 minutos na missão Se tivesse passado Ia passar dos 400 dólares Isso na dificuldade Uma estrela Gostei Agora pra encerrar bem assim nessa parte Não, vou fazer mais uma Vou puxar mais uma, tá? Aquela que faltou terminar lá em Blackwater, né? Dos homens Do Tadeus Walter Tadeus Walter Vamos lá pra Blackwater Só eu preciso ir, né? A galera não precisa ali Do Do bando Aí é bom que só eu gasto O dinheiro pro fast travel, né? Pra viagem rápida Eles evitam gastar Essa última aí foi boa Foi uma bolada legal Compensou todas aquelas outras Que o valor foi bem baixo, né? Deixa eu só Escovar meu cavalinho Tem que dar uma atenção pro bichinho também, né? Vamos dar uma cenourinha pra ele Aqui, ó Um pãozinho de aveia Pronto, meu amiguinho Show de bola Agora, vamos lá Ah, eu não posso ainda, cara Estranho, cara Porque Eu lembro que eu conseguia fazer Logo em seguida Tanto é na série do ano passado Que foi no PC Eu fiz Tudo em seguida aqui As pistas, né? Dos procurados infames Aqui não tá dando Eu sei que o procurado lendário É 45 minutos O mano spawnou bem aqui do meu lado Já sai todo Todo assustado, né? Vamos ver se tem mais alguém aqui Pra entrar no bando Nível 5 Tem dois níveis 5 Que pena Eu queria terminar essa missão aqui Do procurado infame, cara Mas não vai dar mesmo Bom É... No próximo episódio Eu vou vender aí As coleções Pra Madame Nazar Que eu vou pegar Essas coleções Em off Offline, né? Em off Então vocês já sabem, né? Vou ter que aproveitar Esse tempinho que resta E dessa atualização Pra pegar essas coleções Pra fazer uns 10k de dinheiro Tentar fazer uns 10k Pra ficar sossegado Pro próximo mês Porque vai que o próximo mês Não tem bônus nenhum, né? E eu vou precisar de dinheiro Pra upar as cartas Entendeu? Principalmente pra upar as cartas Cada carta Pra você upar Até o nível 3 Você gasta 800 dólares Aliás É... 50, 300... 850 dólares Você gasta Pra upar cada carta Até o nível 3 E aqui eu já tenho 4 Duas já estão upadas No nível 2 E depois eu vou ter que Comprar mais Algumas outras cartas também Que é a carta do chapéu Que é a cabeça coberta Que já vai desbloquear No próximo episódio É a última carta Que falta pra mim Aqui das cartas de Defesa E a última que falta Da carta de combate É a sequência vitoriosa Mas essa eu não uso Eu uso Atirador de Elite Paciência de Landon Entendeu? Então eu vou precisar De muito dinheiro Pra poder upar essas cartas Porque quanto Maior o nível das cartas Melhor É o benefício delas E isso Reflete muito dentro Do jogo na gameplay Vocês veem aí Eu jogando pvp Eu tô sempre matando os caras Eu tomo o tiro Se eu toco o tônico Ali o personagem Tanca os tiros Bem de boa Porque as cartas Também dão uma defesa Do caramba Pro personagem Por isso que é interessante Você focar nas cartas Também Só que pra isso Você tem que ter Muito dinheiro Nível de personagem 44 Eu vou subir um pouco De nível Pegando os colecionáveis Porque isso é o bom Isso que é o bom Do colecionador Você ganha nível Só de pegar os colecionáveis No mapa Você já ganha XP Isso é muito bom Olha aqui Um cara convidou eu Pra cabana Demonshine dele Eu acho que se eu for Vai todo mundo Do meu bando Vamos lá Vamos em peso Pra cabana do cara E tocar o terror lá Eu acho que Eu sendo o líder Já vai É os membros Achei que os membros O cara saiu Ele chamou Pra cabana E vazou Às vezes os caras Chamam pra Cumprir desafio Tem desafio diário Aí parceiro Show de bola Vamos lá Vamos apanhar No balcão Aqui Manda pra nós Aí parceiro Olha aí Galera Peraí mano Ele colocou No lado errado Tá tudo bem Não Mas pra cá Ô Toninho Tá vacilando Aqui Maninho Aí Pegar minha bebida Aqui Tá Vamos brindar Aí parceiro Vamos brindar Aí Saúde Ele só quer servir Mesmo Não quer beber Então Vamos beber Nós Ele chamou Bastante gente Aqui pra cabana Dele Essa cabana É legal Aliás O bar Cabana O bar Aqui O bar É legal Pra tipo assim Você jogar em bando Aí você convida Um monte de galera Toca os instrumentos Lá Vou pegar Um instrumento Aqui Vou pegar Ô violão Já pegou O baixo Queria pegar O baixo Vou pegar O banjo Vou pegar O banjo 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 Vou tocar O banjo Vamos lá Galera Olha que legal Eu acho legal Tocar o O baixo Tá ligado Por causa Do gingado Mas aqui Eu também consigo Fazer um gingado Olha só Ó o gingado Aqui ó Ó Aí o que que eu gosto De fazer Eu gosto De segurar Aqui o Tautpad E colocar Na câmera De cinema Aí fica assim Ó Aí tá vindo Mais um Aí vai dançar Lá O bar Tá cheio Mano O cara Tá indo Bem nos negócios Hein O barzinho Dele tá cheio Cheio de cliente Só senti falta De uma decoração No bar Acho que não tem nenhuma Tá padrão mesmo Não Acho que ele tem Uma decoração Assim Deixa eu aproveitar Olha lá a dança Galera Dança desajeitada Eu só tenho essa Minha nossa Bota desajeitado Nisso Pera aí Deixa eu colocar a câmera Um pouco mais afastada Eu não quero dançar Muito perto do maluco Aqui né Aí Mano Que que é isso Parece um robozão Cara Ó Meu Deus Que que é isso Todo troncho Coitado do Toninho Galera Não tem jeito Olha Minha nossa Que dança é essa Meu amigo Parece Parece um pombo Olha Ah mano Maneiro Maneiro E abandonei Os membros do meu Do meu bando Pra vir aqui né Dançar no bar Do outro cara Bom galera Nesse clima Alegre e divertido Que eu vou encerrar Esse episódio Se vocês gostaram Não esqueçam De apoiar Deixando o like Se inscrevendo E claro Aquele comentário Pra ajudar No engajamento Do canal E Semana que vem Tem mais hein Todo sábado Ao meio dia Tem episódio novo Da série Começando do zero Em Red Dead Online 2024 Fiquem com Deus E até a próxima Fui